O que é a proposta, gente? A proposta é a sugestão do processo. Eu não fecho uma proposta com o cliente, eu fecho um contrato. A proposta, ela vem antes do contrato, tá? Qual que é o objetivo da gente fazer uma proposta? A gente apresentar uma sugestão de um processo... Voltou. A gente apresentar uma sugestão de um processo para um cliente para que ele possa entender mais o nosso trabalho, entender como que funciona uma consultoria, como que vai ser o andamento desse processo. E, então, a gente discutir cronogramas, discutir os serviços de fato que ele vai querer contratar, então. O valor do processo, a gente discutir a forma de pagamento, tá? Então, quando eu faço a proposta para o cliente, o objetivo é ele conhecer como esse processo vai funcionar. Então, por exemplo, o processo vai durar seis meses, com visitas semanais de duas horas de duração. Nessas visitas serão trabalhados treinamentos, orientações, adequações, documentações, aí tudo depende daquilo que o seu cliente contratou, tá? O processo vai ter tal valor e as formas de pagamento podem ser essas, essas e essas. Aí você pode colocar, vamos supor que você trabalhe com PIX, com transferência e com boleto. Aí você vai sugerir lá para o seu cliente essas três etapas, essas três formas de pagamento. E também as condições de pagamento, por exemplo, uma entrada e mais tantas parcelas, a vista ou uma parcela na entrada e uma quando o processo finalizar, e tudo depende de como for mais interessante para você ir para o seu cliente. Então, você pode sugerir condições de pagamento. E depois que você apresenta a proposta para o cliente, vocês, então, vão negociar isso. Então, você monta a proposta, leva para o cliente, marca uma reunião. Você marca, então, uma reunião com ele, que pode ser... Conexão, gente. Pronto, voltou. Que pode... Ou pode ser presencial, uma reunião. E aí vocês discutem, então, tudo que foi combinado em proposta, tá? Você apresenta a proposta, na verdade, discute tudo que está ali. E aí, conforme vocês discutiram, negociaram, vocês conversaram sobre como vai ser o processo, você tirou as dúvidas dele. De repente, ele queria ficha técnica e boas práticas, mas aí ele preferiu focar em ficha técnica primeiro, porque ele tem mais urgência e depois vocês fecham o novo contrato de boas práticas. Ou então, ele queria só boas práticas, mas ele percebeu que ficha técnica também é importante. Aí ele quer que você inclua no processo a ficha técnica, entende? Então, a proposta é esse momento, de vocês acertarem tudo que vai ser realmente realizado. É hora do seu cliente perguntar, é hora do seu cliente colocar a opinião dele, é hora de você explicar como tudo funciona, quais são suas responsabilidades, quais são as responsabilidades dele, pra que, então, o acordo, o contrato seja fechado, tá? Então, é essencial essa negociação, é importante que vocês conversem sobre a proposta, que você tire dúvidas, que o seu cliente esteja seguro do que vai acontecer e você também ter a certeza de que o seu cliente entendeu o seu trabalho, entendeu como vai funcionar, entendeu que a consultoria não depende só do consultor, a equipe tem que estar envolvida. A liderança, os próprios proprietários precisam estar envolvidos pra que o processo dê certo, certo? Então, a proposta é esse momento de reunião, de conversa, de discutir, né, todos os pontos, pra que ambas as partes, você como consultor contratado e o seu cliente como contratante desse processo, vocês estejam alinhados, vocês estejam olhando pra mesma direção, com o mesmo foco, ambos entenderam como o processo vai funcionar e ambos estão de acordo com as condições, né, então, de repente, seu cliente prefere pagar parcelado, ele prefere pagar por PIX, e aí você vai colocar tudo isso no contrato, então, vai ser tantas parcelas via PIX, então, tudo isso vai estar detalhado lá no seu contrato, entende? Então, só pra deixar mais clara essa questão da proposta, que gera muitas dúvidas, tudo isso tem que ser pensado na hora de você apresentar a sua proposta para o cliente. Se você chegou até aqui e assistiu esse meio de consultoria até aqui, e você quiser receber o meu modelo de proposta, comenta aqui embaixo desse vídeo, tá? Não aqui nos comentários aqui, quando esse GTV for pro ar, você deixa lá nos comentários pra minha equipe mandar esse modelo de proposta pra você, tá? Que vai te ajudar, vai ser um direcionamento, vai estruturar mais a sua proposta, se você tem dúvida de como montar, o nosso modelo é um modelo pra te mostrar uma forma de fazer, tá? Você pode fazer da forma que você achar mais interessante, mas ele vai te direcionar, ele vai ser um exemplo pra você se modelar ali e seguir, tá? Pra fazer as suas. Então, se você quiser receber um exemplo, né? Um modelo do que tem que ter numa proposta, os pontos importantes de uma proposta, o que não te impede de colocar mais informações, tá? Mas é pra você só entender o que é importante ter numa proposta, a gente tem um modelo, aí a gente pode mandar pra você, tá? Então, me chama nos comentários ou deixa aqui embaixo do vídeo, não aqui, tá? No chat, mas quando ele for postado, pra minha equipe poder ver o seu comentário e poder te mandar. Porque se você me mandar aqui, a minha equipe não vai conseguir ver depois pra te mandar, tá bom? Então, me chama depois que a equipe mandar pra você, tá? Mas é importante entender essas etapas que antecedem o fechamento de contrato pra que você saiba o que fazer quando você estiver frente a frente com o seu cliente no momento mais importante, que é o momento, né? De você apresentar o seu trabalho, você entrar em um acordo, fechar o contrato pra começar a consultoria, né? Então, quanto mais segurança você tiver nessa etapa, mais credibilidade você passa pro seu cliente e aumenta a sua chance de fechamento de contrato, tá? Então, faça uma boa proposta e que eu espero que muitas oportunidades como essas surjam aí no seu caminho e que você possa fechar muitos contratos.